Bom galera, vamos aí com a luta final do torneio aí, né, entre o Correio e o Nick Locked, essa aqui é a luta final de tudo, né, obviamente depois dessa ainda vai ter mais uma luta, né, que é pela disputa do terceiro e quarto lugar, e sim, tá, todos aí vão ter premiação, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então vamos aí, né, na luta do Correio contra o Nick Locked, né, então, tá aí, né, o Blanca contra a Decapri. O Correio pegou o Blanca, né, é o personagem que ele tá usando desde o início do torneio, e o Nick, a Decapri, né, que também é o personagem que ele tá jogando desde o início do torneio. E vamos lá, né, vamos ver o que que dá nesse Paranauê aí. O Correio tá acertando bem aí os 20 no Nick. Ó, fez um link básico aí, o Correio, nossa, o Blanca passou numa cagada no... Nossa senhora, esse... Esse... Shoryuki do Blanca, esse teleporte, sei lá, dele é muito FTP, cara, 1x0 pro Correio. O Correio tentou o X aí no espaço direto. Pô, acertou um X aí, o Correio. Ó, fez o link de novo aí com o Blanca, né, o Correio. Nossa, por sorte, não pegou o X todo. Nossa, agarrou ali o Nick. O Correio tá no... O Nick tá no fim da navalha ali, mas conseguiu... Escapar agora o Correio aí. 2x1 pro Correio. Correio aí que... Ele joga os dois, tipo, os dois jogam muito bem, cara. Nossa, boa, acertou aí o X, o Nick. Nossa, boa, defendeu o Proz aí, o tentativo de Proz do Correio. Nossa, boa, acertou a bolinha de novo. Nossa, mas calterou agora no... Nossa, boa, caralho. Tirou a bolinha X do Blanca com esse chute. E está aí, Correio, campeão do torneio Roeiro, né. Primeiro lugar aí o Correio, segundo lugar é o Nick. 3x0 pro Correio. Mas assim, os dois jogaram muito bem, cara. Mas o Correio, né, cara, tipo, desde o início do torneio até aqui, ele só jogou de Blanca, né. Vamos ver se os caras têm algo pra falar aqui. Tá me ouvindo, hein, Correio? Tá me ouvindo, hein, Correio? Aí, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Cara, ô, parabéns, velho. Tipo assim, a luta, querendo ou não, já tinha mais ou menos o favorito, né. Que era, tipo, querendo ou não, era você. Porque desde o início, assim, né, você, tipo, né, obviamente você veio ganhando, né. Porque a eliminação direta aqui e tal. Mas assim, o Nick conseguiu jogar muito bem, velho. Ele, tipo, ele deu uma calterada naquela bolinha X com aquele chute do ADK, porque até agora é difícil acreditar. Porque a bolinha X do Blanca é muito apelão, cara. O Nick falou que esse é meu fim. Esse chute ali eu já tava, eu com o GT, já tava treinando, ele pegou a do Capri. Pra eu ir vendo, mais ou menos, como é que era. Ele sempre, quando ele dava esse chute, esse chute virado ali. Sim. Tipo, sempre parava, todos os meus bolinhos. Sim. Pois é, cara, esse, o chato da Decapri nesse modo é isso, cara. Que ela tem esse chutinho aí que, tipo, caltera de qualquer forma, assim, o golpe, tá ligado? E o agarre dela no ar, velho. O agarre dela no ar, tipo, dá muito hit, né? É o contrário do normal. O normal ela só pega e taca o cara no chão ali, não. Ela bate no cara no ar. Mas enfim, velho. Parabéns, então, aí. Valeu. Uma luta boa, cara. É isso aí, né? Pois é, velho. Tipo assim, obviamente, que nem eu falei antes aqui no início do torneio, que a premiação vai ter pro primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Tipo, não vai ser só pro primeiro, enfim. Mas assim, a luta foi muito boa. O Nick, pelo menos no chat aqui, não falou mais nada. Deixa eu ver se você quer falar mais alguma coisa. Mas enfim, então, em geral, Correia foi campeão, né? Mas o Nick ficou em segundo lugar, né? O Correia em primeiro, o Nick em segundo. Mas ainda aí, sim, tem a luta do GT contra o Mohamed aí pela disputa do terceiro e quarto lugar, né? Que também vai ser uma luta boa, cara. Tipo, né? O Mohamed era também um dos caras que era favorito chegar na final, mas o Nick derrotou ele, cara. Então, tipo, esse torneio, é como eu falo, velho. O legal de você fazer esse torneio é que ele é bastante imprevisível, Fraga. Mesmo que você fale assim, não, esse cara ali é muito bom, ele vai ser campeão, e pode simplesmente, do nada, o cara perder, tá ligado? É engraçado. O que eu acho foda desse torneio é justamente isso, cara. Que é muito engraçado, assim, as coisas que acontecem. Olha, deixa eu falar aqui o que o Nick disse aqui no chat. Eu não sei, olha, não falo porque meu Street é mutado. O meu também é, o chat de voz do Street é meio bugado mesmo. Mas a gente tá falando aqui pelo chat de voz do Steam, né? Mas foi foda do campeão aí, a luta contra o Correia e tal, joga bem. E é isso aí. Então, galera, Correia e campeão, né? Primeiro lugar. O Nick em segundo. E, sim, ainda tem mais uma lutinha aí, né? Pra poder mostrar pra galera aí, que é do GT contra o Mohamed. Então, valeu, falou e até a próxima luta. Próxima e última luta, né? Que é do disputa do terceiro e quarto lugar. Falous. Falou. Tchau. E aí